Fala pessoal, tudo bem? Como é que tá? Bom, vamos lá, no episódio de hoje nós vamos trazer um tema Qual a nossa visão com relação a portaria remota no Brasil? Antes de mais nada é importante dizer o seguinte, se você gostou desse tema, se você quer saber o que a gente acha que vai virar a portaria remota do Brasil agora, depois do Covid-19, depois desse período de isolamento social e como isso funciona fora do país, acompanha esse vídeo até o final, tá legal? Bom, se você gostou do tema já deixa seu like, já manda para os seus amigos Importante dizer, sigam-nos aqui no YouTube, tá? A gente tá com esse programa, Portaria Remota para Walter Hugo É um programa que a gente tá gravando e publicando vídeos todas as segundas-feiras e quartas-feiras, às 19h tem vídeo novo e a gente traz um tema sempre abordado aí, pedido pela nossa audiência Se você tiver algum tema que você quer saber e ainda não foi publicado aqui no nosso canal já deixa aí nos comentários que a gente com certeza vai estar gravando um vídeo com o tema que você quer, tá legal? Então, bom, se você não tá vendo esse vídeo pelo YouTube então www.minhaportaria.com.br Você vai ser redirecionado para o YouTube e aí você já clica lá no seguir que automaticamente você vai estar recebendo as notificações e aí já habilita o sininho ali que aí você recebe todas as notificações quando a gente solta novos conteúdos Importante dizer que esse canal é só de segunda a quarta mas a gente tem vídeos diariamente aqui no YouTube Toda terça-feira é o canal Toc Toc Quem É um programa infantil que traz histórias aí e contação de histórias para as crianças É um programa que nasceu aí junto com a quarentena nasceu junto com as épocas de isolamento social A ideia desse programa é trazer para as crianças um pouco mais de conteúdo e aí contação de histórias é lá no programa Toc Toc Quem É Terças-feiras O outro programa nosso também é o Bate-Papo com Portaria Remota A gente sempre traz um convidado para falar a respeito uma pessoa aí de representatividade no mercado Todas as quintas-feiras às 19h é onde inclusive a gente faz live com outras pessoas e também tem o programa Minha Portaria ou Portaria Remota Inside onde cada gerente de cada área aqui da MinhaPortaria.com vem e fala um pouquinho sobre a tua área de forma a levar para o mercado o conteúdo e informação estratégica a respeito Tá legal? Eu vou deixar os programas aqui no card Então você vê aí, acompanha o nosso card você vai acompanhar esses programas aí Bom, então vamos para o vídeo vamos falar o que a gente acha que vai acontecer com esse mercado aí Até mais Bom, gente, maravilha Vamos lá, vamos lá Esse vídeo aqui é importante dizer antes de mais nada que nós estamos gravando ele agora no mês de junho de 2020 Então, é óbvio que o cenário de junho de 2020 é um e talvez você pode estar vendo esse vídeo já em 2021, 2022 e aí pode ser que isso tenha mudado um pouco Tá legal? Então, o que que hoje nós estamos vivendo aí o COVID, isolamento social mantendo aí preservado em quarentena aqui no Brasil com os picos sendo atingidos de casos aí de COVID-19 atingindo aí cada dia, infelizmente, cada dia mais mortos por conta dessa doença o que que a gente enxerga da portaria remota, né? Bom, primeiro é importante dizer o seguinte, né? O que que é a portaria remota fora do país, fora do Brasil, né? Inclusive, muitas pessoas às vezes abordam a gente e falam assim Ah, lá no país onde meu irmão mora lá nos Estados Unidos lá no Canadá lá na Europa lá na China lá no Japão portaria remota já funciona há muito tempo Tempo, pessoal Tempo Peraí, não é bem por aí Né? Em Israel, portaria remota já funciona há muito tempo Eu estive lá em 2018 e consigo falar pra vocês como funciona isso lá Na verdade, o que você vê nesses outros países é o que a gente chama de portaria autônoma Ou seja, inclusive eu trouxe ela aqui a portaria autônoma A gente tem essa modalidade vamos estar falando um pouquinho sobre elas Mas a portaria nesses outros países não tem a conotação e o propósito de segurança como nós temos aqui Então, nesses outros países o principal objetivo é de fato o controle de acesso Então as pessoas já estão acostumadas Você chega lá no Israel Eu estive lá em 2018 Você vai no interfone Tem lá um interfone Com, enfim, dez apartamentos Dez bolinhas E do lado das bolinhas Tem o nome de cada família Imagina isso aqui no Brasil Não é assim que funciona aqui Na China, por exemplo Você também tem um interfone Que você chama apartamento E aí o morador atende E ele libera o acesso pra você Tem casos que nem tem, inclusive, interfone Você simplesmente entra Porque as pessoas no apartamento já estão te esperando No Canadá, por exemplo, também trabalha com interfone Que tem vários números dos apartamentos Você chama apartamento E de dentro do apartamento o morador libera Esse é o modelo conhecido aqui no Brasil Como portaria autônoma Ou seja, a gente implanta uma solução tecnológica Um parque tecnológico De equipamentos de segurança eletrônica Que permite você fazer isso Mas por que que essa modalidade aqui no Brasil Não tem funcionado mais pulverizado? Ou seja, não está mais disposto no mercado? Simplesmente pelo fato de que nós Fomos acostumados e culturalmente Nós temos porteiro Quando você que está vendo esse vídeo Nasceu Já tinha porteiro no Brasil Nos condomínios do Brasil Pra você ter uma ideia O primeiro condomínio do Brasil Alguém sabe qual é o primeiro prédio do Brasil? O primeiro prédio do Brasil É o edifício Martinelli Aqui no centro da cidade de São Paulo Esse edifício Ainda tinha porteiro Até dias atrás Ele já nasceu com porteiro Pra fazer o atendimento Das pessoas que chegavam no prédio Então, nós no Brasil Estamos acostumados a ter porteiro Todos os condomínios no Brasil De uma forma geral Culturalmente Já prevêm a guarita Pra que a guarita? Pra ter porteiro Então, coisa que você já não vê aí fora Tem muitos prédios fora do país Que você não vê guarita Não tem guarita Simplesmente tem acesso à intervenção Então aqui tem guarita Porque arquitetonicamente Os projetos já desde o começo Nasceram com porteiro E naturalmente com guarita E aí depois Entrou aquela onda de guarita blindada E assim foi A portaria autônoma Que funciona aí fora Não é uma solução descartável Longe disso Muito pelo contrário, inclusive Como nós estamos falando De uma barreira cultural Hoje os condomínios Inclusive Nesse mês que eu estou falando Aqui em junho De 2020 No Brasil A gente contratou uma pesquisa Existem em média De 173 mil condomínios Verticais Até 80 apartamentos Com porteiro presencial Essa é uma pesquisa contratada Pela minha portaria.com Junto com a Digit Então tem em torno De 173 mil E número É que não existem Mais do que 5 mil Condomínios Com portaria remota Então tem aí Uma expectativa De expansão E crescimento Para esse segmento Para os próximos anos Muito grande Quando a gente começou Com portaria remota Lá em 2014 Você falava em portaria remota As pessoas mal sabiam O que você estava falando Não conseguiam entender Como isso aconteceria De uma forma real Hoje Pelo menos As pessoas já sabem O que é portaria remota Quando você fala Portaria remota A pessoa fala Ah não é portaria virtual Inclusive vou deixar um card aqui Que te ajuda a entender Exatamente a diferença A nomenclatura Portaria virtual não existe É portaria remota Tá As pessoas falam Ah não é portaria virtual Não é portaria eletrônica Não é portaria distância É São todas essas nomenclaturas Então as pessoas já sabem Do que nós estamos falando A gente entende A gente acredita Que em 3, 4 anos 2021, 2022 Pelo menos Todas as pessoas Já tiveram uma experiência De portaria remota Nas suas vidas Ou seja Visitando um parente Num prédio que tem Ou mesmo No seu próprio prédio Com portaria remota É um mercado Que vem se adaptando Culturalmente Qual que é o entendimento geral Né O futuro desse negócio Aqui no Brasil Hoje Boa parte dos condomínios Em torno de 80% Da base 70% da base Ainda tem o porteiro Presencial Isso daí Tem uma tendência De acabar É natural A tecnologia Ela vem dando Mais eficiência Mais eficácia Ou seja Entregando um serviço Com mais segurança Mais barato É natural Que isso vá acontecer A automação E ou seja A otimização Desse recurso Ao longo do tempo Ainda mais agora Em época de covid Quarentena Porque queira ou não queira O porteiro Vindo pro teu prédio Acaba sendo Uma pessoa Está circulando E tá vindo Pro teu condomínio Prestar um serviço E naturalmente Ele pode ter sido Contaminado Ainda mais Considerando que Os sintomas Aparecem Depois de 14 dias 15 dias Como a gente tem visto Aí na mídia É natural Que as pessoas Vão decidir Buscando Se proteger Um pouco mais De automação Um pouco mais De tecnologia Além disso A gente tem visto A economia Sendo Enfim Prejudicada Com relação A essa quarentena Com relação A essa fase Que o mundo Vem vivendo É natural Que as pessoas Busquem alternativas Pra reduzir custo E a portaria remota É uma alternativa Que reduz custo E te entrega Mais segurança Inclusive Nós vamos publicar Um vídeo O porquê Que a portaria remota Te entrega Mais segurança Nós vamos te comprovar Numericamente O porquê Que a portaria remota É muito mais segura Do que a percepção Naturalmente humana Natural A percepção humana Falha Às vezes você esquece A portaria remota Também falha Mas no processo De validação É tecnologia É um ou é zero Ou validou Ou não validou Se a tecnologia Tem dúvida Você vai tocar O interfone E a intervenção Vai ser humana Novamente aqui da central A grande vantagem É que você elimina 90% das demandas De interação humana Mas isso vocês vão ver Num novo vídeo Que a gente vai estar soltando Aqui no canal Tá legal? O que a gente entende Como portaria remota No Brasil, né? Hoje, boa parte 90%, 80% Da base condominial Tem porteiro presencial físico Eles vêm buscando A migração Para portaria remota Em geral O primeiro serviço Que vem sendo contratado É portaria remota Full O que significa isso? Todo atendimento E triagem De visitantes Prestadores de serviço Ou seja Qualquer pessoa Que não está cadastrada E não está autorizada No sistema de controle de acesso Vai tocar o interfone E a gente vai fazer o atendimento E a triagem Ou seja A responsabilidade Por esse serviço É nossa É da empresa Com a qual você contratou Essa apresentação de serviço E o que a gente tem entendido? Inclusive tem condomínios Que já estão nessa segunda onda Já tem lá 4, 5 anos De portaria remota Full Implantada E funcionando Eles entenderam agora Que, pô Eles conheceram um pouco mais Da dinâmica Entenderam que é possível Tem mais segurança Na prestação de serviço Então tem alguns condomínios Inclusive da nossa base Que tem migrado Para uma portaria remota Compartilhada Ou também De forma errada Chamada no mercado De virtual Mas o modo compartilhado Que é uma portaria Onde o morador Faz parte dos atendimentos Ou seja O visitante chega lá Chama o apartamento Do morador Se o morador Não atende Cai na central E a central faz o atendimento E naturalmente A respectiva triagem disso Então nota Que nesse cenário Você já amadureceu Um pouco o conceito Dentro do prédio Os moradores Já compactuam E compartilham Dos conceitos De segurança Que a gente precisa Administrar Porque isso é importante Dizer Com o porteiro presencial A cabeça dos moradores É assim A responsabilidade É do porteiro Então eu estou entrando No prédio Vem alguém comigo Eu deixo entrar Não sei quem é Porteiro Está entrando aí Do aquele joinha E o porteiro Enfim Faz a triagem dele A responsabilidade dele Quando você põe Portaria remota Já não O morador Ele precisa Administrar Seu acesso Se eu estiver Vindo com uma pessoa estranha Eu tenho que bloquear Falar O senhor Toca o interfone Por favor Não te conheço E entra E acabou Você entendeu Então vocês aprenderam A administrar O seu próprio Até de carro Tem aquela questão Do carona Quando você tem Um porteiro presencial Você entra Dá aquela baixadinha Desce mais um pouco Ali na rampa Aí já vem o carro De trás Entra o porteiro Você subentende Que o porteiro Está fazendo a triagem O acompanhamento Enfim Responsabilidade do porteiro Com a portaria remota Não Eu estou entrando De carro a pé Eu sou responsável Por esse acesso Então eu preciso Saber quem está entrando Está autorizado ou não E se eu não souber Fica do lado de fora E toca o interfone É assim que tem que ser Então os condomínios Têm migrado Para a portaria remota Full E aí depois De um certo tempo Maturidade operacional Do prédio Entende a dinâmica Entende um pouco Dos conceitos Dos problemas Que acontecem Aí ele entende Ser possível Migrar para uma modalidade De portaria remota Compartilhada Agora Nessa modalidade O morador Por exemplo Eu chamei minha mãe Para vir na minha casa Meu apartamento é o 21 Minha mãe chega lá No interfone Toca 21 Ô mãe Tudo bem? Tudo bom? Ela olha Eu olho na câmera Fala Vou liberar Eu mesmo libero E se eu sei Que se entrar Alguém com a minha mãe Fala Ô mãe Peraí Tem alguém esquisito Entrando junto com você Peraí Ô senhor Volta e toca o interfone Chama a sua unidade Chama a sua unidade Por favor E aí eu começo A gerenciar Eu morador Começo a gerenciar Agora não só mais A minha entrada Como a entrada Dos meus visitantes Em alguns casos Até dos prestadores De serviço Então você adquiriu Mais uma habilidade Mais um nível De maturidade No controle De acesso Ao prédio Então Com a modalidade Compartilhada Agora você gerencia Alguns dos visitantes E prestadores de serviço Então você responde Por esse acesso Importante dizer Que a plataforma O sistema entregue Pela minha portaria Ponto com Ela sempre vai te trazer As gravações De áudio Vídeo E registro Que permitem Uma auditoria Um acompanhamento futuro A respeito desse acesso E aí óbvio Depois que o morador Aprendeu A gerenciar Tem um pouco mais De interação Com o controle De visitas Para o seu apartamento De prestadores de serviço E aqui O que é importante dizer Tocou um interfone Cinco toques Não atendeu Cai para a central Então o teu visitante Não vai ficar pendente Lá fora Sem saber o que está acontecendo E do mesmo jeito Um atendimento Para um zelador Ele toca lá O botão portaria Cai para a gente A gente atende Interage com o zelador Para uma manutenção Aí do prédio Quando você vai Para a portaria autônoma Acabou essa figura De atendimento Sendo feito pela central A central Ela não vai mais atender Visitante Nem prestador de serviço Tão pouco Para os moradores Quanto para o prédio Agora o visitante Vai chegar lá na autônoma Vai clicar no botão Portaria Vai cair no celular Do zelador E o zelador Vai fazer o atendimento E se ele estiver esperando O visitante Ele vai liberar Do mesmo jeito O apartamento Ele vai chegar Aqui na autônoma Do mesmo jeito O apartamento Ele vai chegar Chamar teu apartamento Tocou no apartamento Não atendeu A ligação vai ser transferida Para o seu celular E você vai atender No celular Ponto Então você não tem Mais interferência Da central Óbvio que a central Ainda garante Inclusive vou deixar Um vídeo aqui Tipos de portaria Remota E a central Garante toda A prestação de serviço De controle de botão De emergência Controle de botão De pânico Controle de porta aberta Manutenção Com reposição De material Links de internet Tudo isso funciona Através do nosso aplicativo Então é natural Essas outras características E todos os suportes Se você pelo seu aplicativo Quiser chamar a central Você chama Se você pelo interfone Quiser pegar o interfone E chamar a 94 Você vai cair na central E a gente vai te atender Então Só que todo atendimento De visitantes Prestadores de serviço Delivery Vocês mesmo vão atender E é assim Que funciona Fora do Brasil Em outros países A modalidade aplicada É a modalidade autônoma A gente entende Que no Brasil Não vai demorar Vai acontecer Como a gente Por conta da pandemia Muitos condomínios Com porteiro presencial Estão colocando a full Muitos condomínios Da nossa própria base Com modalidade full Estão migrando Para compartilhada Até hoje Ainda não tivemos nenhum Que migrou para autônomo Mas a gente entende Que é uma questão De um, dois anos Conforme as pessoas Vão adquirindo maturidade Nos processos operacionais Elas vão migrando E tornando o processo Mais autônomo Com isso Obviamente O condomínio Fica mais barato Por quê? Porque a gente desenvolve Menos trabalho Aqui da central A gente não faz O atendimento Se a gente não faz O atendimento Na modalidade autônoma É natural Que tem que ficar mais barato Então você tem Um serviço mais barato Garantindo ali Apenas os custeios Dos itens básicos Para uma prestação De serviço Que é Manutenção com reposição De material Link de internet Toda a parte De suporte E registro E armazenamento De informação Que é gerado Tanto imagem Áudio Controle de acesso Toda a parte De controle De botão de pano Se tiver algum problema Você vai chamar A gente vai interagir Porta aberta A gente vai interagir Ou seja Tudo aquilo Que prevê Como características De segurança e suporte A gente vai continuar Atendendo perfeitamente Então Qual é o futuro Da portaria remota? É esse A gente entende Que o modelo For compartilhado É um modelo Transitório Entre o tudo Que é o porteiro presencial Para o absolutamente nada Ou seja Um aplicativo Que é o modelo autônomo Tá legal? Essa outra linha Aqui de itens verdes É que traz Traz as modalidades De portarias Híbridas Ou Também conhecidos Como portaria mista Que você Tem parte do trabalho Do horário sendo desenvolvido Por homens Por pessoas E parte Ou seja Presencialmente E parte do trabalho Sendo desenvolvida Pela central Então você tem A modalidade híbrida Mista Doze horas diurno Onde você tem O porteiro diurno E a central Atuando de noite Você tem o modelo Híbrido misto Doze horas noturno Onde você tem O porteiro noturno E a central Atuando de dia E o modelo Mista Quarenta e quatro horas Presencial Que prevê No horário comercial A operação Com uma pessoa Com um porteiro físico No local Tá legal? Lógico E tem também As suas aplicações Então quando você fala Em portaria Quarenta e quatro Presencial Você está falando Em prédios comerciais Você está falando Em indústrias Em empresas Que querem contratar Um serviço de portaria remota E que sentem A necessidade De no horário comercial Ter ali um profissional Para auxiliar E apoiar Na triagem Inicial Num prédio comercial Você tem muita demanda De visitas E enfim Prestadores de serviços Durante o horário comercial Então é importante Que você tenha uma pessoa Porque você tem Volume De demanda Para consumir A agenda E o horário De uma pessoa Inteira Tanto 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 quanto Num prédio Recém Implantado Imagina Que o condomínio Foi entregue Aí vai vir arquiteto Vai vir eletricista Vai vir vidraceiro Ou seja Vem emprestador de serviços De todas as naturezas Ali Ou seja Oito horas da manhã Faz uma fila Com cem pessoas Do lado de fora Então você tem demanda Para uma portaria presencial Atuar E interagir Nesse processo Fora do horário comercial A operação Fica a cargo Da portaria remota E nesses dois modelos A portaria Híbrida Noturna Se aplica Ou seja Você tem o porteiro Presencial noturno Então se aplica Aqueles condomínios Que querem sentir Um pouco mais De segurança à noite Querem ter a sensação De ter um homem Ali no prédio Ter uma pessoa No prédio Disposição à noite De madrugada Então você tem Doze horas noturnas Com o profissional E diurno Sendo desenvolvido 100% com a portaria remota Temos também Um ou outro condomínio Nesse perfil E temos também A outra modalidade Que é a híbrida Diurna O que significa isso? Então aquele condomínio Que acha que de dia Tem muita demanda De entrega Ou seja Condomínio clube Condomínio muito grande Que durante o dia Tem muita demanda Então ele mantém O porteiro de dia E de noite A operação é desenvolvida Pela portaria remota Doze horas Ou seja De segunda a segunda Às vezes tem condomínio clube Que fala Olha Minha demanda alta É só de segunda a sábado Então aquela modalidade Que é mais barata Do que essas Prevê que você tem ali De segunda a sábado De segunda a sexta Um profissional E sábado e domingo Se for de segunda a sexta Ou domingo E todos os outros dias de noite 100% da operação Fica a cargo Da portaria remota O que é importante dizer Nessas modalidades Que se mistura A portaria remota E a central E o homem E o profissional local Toda a parte De cobertura De posto Hora de almoço Toda essa estrutura Fica a cargo Da portaria remota Então o porteiro lá Vai almoçar Na quarenta e quatro Ele faz lá Tem um procedimento Para isso Ele ativa a central E acabou A partir daquele instante As ligações Não caem na central Ele voltou do almoço Ele desativa a central E ele começa a interagir Ele vai embora Ele ativa a central As ligações Caem na central Então funciona muito bem A gente tem essas modalidades Em alguns condomínios Portarias 100% remotas A gente tem A modalidade full 240 condomínios Nesse modelo Compartilhada Pelo menos Uns 5, 10 condomínios Nesse modelo E na autônoma Ainda não tem nenhum Tem caminhado Para alguns aí Tá legal? Então o futuro Da portaria remota Nada mais é do que Um período transitório Entre o tudo Que é o porteiro presencial Para o aplicativo Que é o modelo De portaria autônoma Tá legal, pessoal? Bom, espero ter esclarecido Lembrando mais uma vez Que nós estamos aqui Em junho de 2020 Então daqui 2021, 2022, 2023 Tudo isso pode ter mudado Todo esse cenário Mas essa de fato É a expectativa Que a gente tem Tá? Bom, então Fiquem em casa Adotem o isolamento Se você curtiu Esse vídeo Clica aí no like Clica no gostei Se você não gostou Desse vídeo Clica no não gostei Clica no dislike É importante Para a gente Balizar nossas ações Se a gente Se você quer Que a gente Aborde algum tema Que ainda não foi Abordado aqui No nosso canal Deixa nos comentários Com certeza A gente vai estar Trazendo aqui Em algum vídeo Dentro desse período Que a gente tem gravado E não esqueça De clicar No seguir Não esqueça De seguir O nosso canal Não esqueça De curtir O nosso canal E naturalmente Ativar aí o sininho Porque toda semana Diariamente A gente tem publicado Vídeos A respeito desse tema O objetivo do canal Da minhaportaria.com É desmistificar Esse serviço Chamado Portaria Remota Então nós vamos Falar de absolutamente Tudo A respeito Portaria Remota Se tiver algum tema Que quiser assistir Alguma coisa Pode mandar aqui No comentário Que a gente vai estar Gravando um vídeo Tá legal? Então pessoal Obrigado Até o próximo vídeo E vamos de novo Boa sorte Boa sorte